E aqui em Três Lagoas, muitas famílias começaram o mês de junho no vermelho e tem muita gente endividada. Mas o Grupo RCN de Comunicação tem uma novidade pra você. Quer saber qual é essa novidade? Vamos acompanhar agora a reportagem do Isael Espíndola. O cenário econômico das famílias brasileiras não é dos melhores e muitas estão endividadas. Quando o assunto é dívida, o que não falta são pessoas com contas para pagar. Seja de luz, telefone, água, aluguel, entre outros. Em Três Lagoas, somente no primeiro semestre deste ano, 300 consumidores vão começar o mês de junho no vermelho. É o que aponta o levantamento da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Além de começar no vermelho, essas pessoas tiveram o nome inserido no SPC. Ou seja, ficaram com o nome sujo. Ainda de acordo com o levantamento, a inadimplência no comércio varejista é de 250 mil reais em dívidas dos consumidores. Uma triste realidade do povo brasileiro. Tudo muito difícil, como explica a professora Maria Aparecida. Ah, tá difícil, né? Tudo sobe, salário só vai e diminuindo. E aí? Aí ferra a gente, né? E as contas? Aumenta. Não tá fácil pra ninguém. Este cenário em Três Lagoas nada mais é que um reflexo do que as famílias estão vivendo em todo o país. Uma parcela de famílias brasileiras com dívidas em atraso ou não chegou a 78,3% em abril deste ano. Dona Cleonice que o diga, cadê o dinheiro? Tá, não tá fácil não. Tá difícil. As pessoas tá, todo mundo reclamando, até as vendas também. Tá difícil. Porque eu tiro pela minha filha que ela tem uma loja e tem vezes que ela não vende porque as pessoas falam assim, tá sem dinheiro e as coisas tá tudo caras, tudo subindo. Desse jeito, o salário, né? Aumentou 20 reais e é como se diz e tá difícil. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, divulgada em maio pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a previsão é que o percentual de 78,3% se mantenha nos próximos dois meses e suba para 78,4% em julho. A pesquisa indica que a parcela de inadimplentes, aqueles que têm contas ou dívidas em atraso, chegou a 29,1% das famílias do país, abaixo dos 29,4% de março, mas acima dos 28,6% de abril de 2022. E o aumento das famílias inadimplentes ocorre principalmente nas classes média e nas classes C, D e E. Já as pessoas que não terão condição de pagar suas dívidas, somaram 11,6%, percentual superior a 11,5% de março e aos 10,9% de abril do ano anterior. Nas ruas de Três Lagos, o que não faltam são pessoas precisando de dinheiro justamente para pagar seus boletos. Rapaz, tá precário, hein? Precário. Hoje em dia, se não tiver uma conta, nós não é brasileiro. Tem muita conta? Pouco, hein? Bastante. Tem muita conta? Sim. Bastante. Tá atrasada alguma? Sim. Como é que tá a situação das contas lá na sua casa? Não tá muito boa, não. Não tá muito boa, não. E o dinheiro pra pagar? Tá difícil. A gente, como se diz, trabalha, 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 mas aí ficam as contas pra trás, aí mercado fica difícil. Para se ter uma ideia, a cada 100 consumidores inadimplentes em abril, 45 estavam com atraso por mais de três meses. Um dos pilares do Grupo RCN é fomentar a economia, mas claro, também não queremos deixar você na pindaíba no negativo. E a gente sabe que não tá fácil pra ninguém. Fernando Moraes, mais uma promoção. Pois é, Zé, mais uma promoção do Grupo RCN de comunicação e essa promoção, ela tem tudo a ver com a nossa economia. Nós estamos aqui fazendo aquele esforço pra pagar um boleto, pra deixar os boletos em dia, as contas em dia. Então, o Grupo RCN lança a promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. Você que tá aí com, de repente, um, dois, três boletos atrasados, a gente vai ajudar você nesse momento difícil. Pra que você pague as suas contas e continue investindo na nossa economia local, comprando aqui nas empresas participantes. A promoção começa hoje, dia 5 e vai até o dia 30 de novembro de 2023. Serão mais de 15 mil reais em boletos pagos pela promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto. Para participar é muito fácil, basta ficar atento ao seu programa de TV ou rádio do Grupo RCN, anotar a senha e cadastrar no WhatsApp 3509-7500 ou comprar nas lojas participantes e fazer o cadastro pelo QR Code. Todos os dias tem sorteio de 100 a 500 reais. Boa sorte!